E as festas juninas, que agora vão se tornar julinas, estão aí. E você tem que vir correndo aqui no Palácio dos Armarinhos. Todo o material pra sua decoração, vestidos, camisas, chapéus e todos os acessórios. E o friozinho que chegou, hein? Hum, que delícia! Vem aqui! Você quer fazer seu cachecol? Seu gorro? Aulas de tricô, crochê, gratuitas pra você, além de aulas de bordados, patchwork e costura. Sala de aula ampla, iluminada, climatizada e professoras especializadas pra te atender. Então vem aqui no Palácio dos Armarinhos, uma loja enorme com armarinhos, artesanato, tecidos e um atendimento especial. É ou não é, Chade? Com certeza! Aqui você é muito bem atendido. Luiz Pereira Barreto, 235-3625-2707, ao lado do Hotel Chamonique. Aulas de Armarinhos, passa aqui que você vai gostar.